Essa é a história de amor da minha mãe. É uma história que pode ser parecida com muitas mulheres. Mulheres que querem ser compreendidas. Ter uma vida feliz junto das pessoas queridas. Querem ser amadas. Minha mãe conheceu o Roberto e logo eles começaram a namorar. Sabia que eu quero? Eu gosto de pipoca. Pipoca? Aham. Tem pipoca. É por causa do meu óculos. Furei. Fala aí o que aconteceu hoje aqui. Bem, eu fiz uns 20 agachamentos ali, né? Como vocês... Acho que vocês tiveram perceber ali. Eu tô bem cansada, bem interessada que a gente acordou de manhã. Eu vim... Eu tive que vir aqui. O Cacau no meu braço aqui doeram. E fazer uns 20 agachamentos só pra fazer essa cena e essa foto. E qual que é a cena? A cena é eles dois ali. Eu tô aqui com o celular. Aí eu tenho que agachar e tirar a foto deles. Obviamente eu não vou agachar porque eu já tô cansada. Tá, agora vamos falar com a mais irritada de todos. Iris, qual que é seu depoimento? Qual que é seu depoimento? Tá bom. Achei poético suas palavras. Muito poético. Vai, mãe. Agora grava aí que eu vou dar meu depoimento. Já tá gravando. Meu, meu depoimento é... Eu queria estar em casa. Eu queria ser a Iris. Fica ali, né? Mó de boa. Nessas horas, eu queria ser o peixe da família. Sabe aquele peixinho? Peixinho de aquário. Que ele... Não era? É, exatamente. Queria ser um peixe. E nadar oceando. Obrigada, galera. Por que ela não pode ter amizade? É você. Cadê? 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 Tá, cadê o notebook, você descarregado o notebook? Tem que enquadrar certinho a foto, tá tirando da foto. E aquela foto que vai tirar, é a foto que vai estar linda. Ó, pai, por que a gente não tira a foto, a gente pega a impressão e coloca a minha foto ali. Ela é Elane. Ela é Elane. Já falei que não quero você falando com essa mulher. Vem, vem de lá. Só pula aqui, menina. Ai, Jesus. Só que vai ser aqui, ó. Vai ser aqui. Vai ser aqui. Vai estar com você aqui, eu não vou te afastar. Vai, vai estar ruim. Vai, vai estar ruim. Vai, vai estar ruim. Vai, vai fazer para o seu lado. Vai fazer, mostra aí. O negócio se escapa, cai na sua cabeça, né? Boca, pessoal. Belão. Tá, já tá bom, já tá bom, já tá bom. Vai, deixa eu ver. Na verdade, ó, fica aí, fica aí. Eu quero fazer a cena que eu quero. Ô, Jalô, nossa, calma. Quem é seu nome, Jalô? Joaquim, ó. Quem é seu nome, Jalô? Eu achei esse negócio muito doido, muito estranho e eu tô com medo dessa câmera cair. Uhul. Vai, deixa eu mostrar. Tá, então, como que vai funcionar? É, então. Ó, na verdade é o seguinte, eu precisava fazer uma cena. Aqui, a gente vai gravar uma cena aqui. Vai estar o casal deitado aqui. E eu preciso que essa câmera esteja filmando de cima, só que eu preciso que ela rode. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um esquema aqui, eu vou mostrar já pra vocês como que foi. Mas, ó, essa câmera, ela roda, tá vendo? Ó, ó. Ela roda. Só que aí, aí tem a manha. Qual que vai ser o acionamento da câmera? Porque a câmera, ela vai ter que dar, tipo, uma volta, sei lá, um 180, alguma coisa assim. Então, olha só. Como que ela vai acionar? Ela vai acionar aqui, ó. É manual, tá? É tudo na base da gambiarra. Então, a câmera vai estar aqui. Aí, o pipeiro, que vai ser a gambiarra, vai vir aqui, ó. Ó. Vai puxar aqui, mostra aqui primeiro, ó. Mostra aqui primeiro. Vai puxar aqui a linha. E aí, olha lá como que a câmera vai se comportar, entendeu? Ó, se liga. E aí? O que vocês acharam? Deixa eu mostrar aqui agora, ó. Como que funciona o sistema. O sistema dela é assim, ó. Acabou já. Aqui tem um trilho. E aí? Aqui, ó. Eu coloquei aqui uma... É, tem um rolamento aqui. A câmera tá toda presa aqui com essas fitas todas improvisadas. E aí, esse aqui vai no trilho. Tem um trilho aqui, ó. Eu falei um trilho. E aí, a câmera simplesmente roda. Certo? É nóis na gambiarra fazendo filme. É, é, é. Cada uma. Ó. Isso aqui... É uma mega gambiarra. Ó, dá uma olhada aqui. Vem cá. Filma aqui, ó. Aqui tem uma imagem. Que é essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Essa imagem aqui. Eu preciso fazer uma continuidade. Ok, agora. Ó. Preciso fazer uma continuidade. É... Que vai a partir dessa imagem. Lá. Então, eu joguei a imagem aqui. Eu vou fazer uma máscara aqui. Com fita mesmo. Pra poder fazer a imagem lá. Isso aqui é... Efeitos especiais hollidianos. Gambiarra pura. Aí, ó. Aí, quer pegar? Se liga, vem cá. Vem, pode vir. Olha isso aqui, ó. Moça. Vem aqui, ó. Não vai pegar. Não, vem aqui, ó. Vai encontrar aqui, ó. Aí, a imagem. Eu vou fazer aqui, ó. Aí, eu preciso encaixar ela. Olha lá. Vou encaixar ela aqui. Certo? E aí, eu dou a continuidade. Olha lá. Opa. Cadê você? Então, gente, a gente tá fazendo uma cena de luta. Aí, meu pai vai pegar, vai negar lá e vai jogar. Aí, a gente tem um pouquinho imprevisto que a gente só tava com esse colchão. Aí, a gente colocou os dois agora pra mim se machucar. Vem cá. Ó. Hoje, a gente tá gravando a cena. É uma cena de uma briga aqui. Olha a disposição dela. Tá disposta a apanhar? Então, a gente vai fazer uma briga aqui. Então, vai gravar aqui. E eu vou dar um cacete. E tu? Bora, pra cena? Bora, né? Bora.